Esse aqui é o menu do jogo, aqui nós temos os controles, os créditos e a arena, que é um modo de jogo infinito, survival, cada wave, monstros ficam mais difíceis, mais monstros vêm até você. Esse jogo é um beat'em up com elementos de RPG, como você pode ver ali, acabei de colocar um ponto em stamina e o meu HP aumentou. Então você tem combos em chain, que você vai desbloqueando com levels, e você vai ganhando o HP, energia, você tem spells, e a cada clique você pode ir pra um combo diferente. Aqui é um spell, também tem um dodge, apertando bloqueio e uma seta direcional. Você recupera energia batendo nos monstros. No momento eu tenho dois spells, e dois itens. Um item é uma poção, que recupera o seu HP, e o outro funciona como uma vida. Se você usá-lo, você vai recuperar o seu HP completo, ou se você morrer, ele é utilizado automaticamente. Neste modo, o jogo só acaba quando o personagem morre, e não tem mais nenhuma vida. Gerando assim então a tela de game over. Neste modo, o jogo só acaba quando o personagem morrer, e não tem mais tempo, e não tem mais tempo, e não tem mais tempo, e não tem mais tempo. Neste modo, o jogo só acaba quando o personagem morrer, e não tem mais tempo, 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 e não tem mais tempo. Obrigado.